Agora a gente vai entrar no artigo propriamente dito e a gente vai fazer isso de forma progressiva, cada vez mais a gente entrar em profundidade. Por quê? Porque nessa primeira aula eu quero trazer para vocês um panorama geral do artigo, eu quero falar qual a relevância desse artigo, quais são os objetivos e os métodos que o artigo do David e do Treblecock usaram para chegar e responder as perguntas que eles fazem, ok? Então eu quero que antes de a gente entrar em detalhes, eu quero que você saiba esse panorama mais geral do artigo, vamos lá? Então a primeira coisa que eu quero responder para vocês é qual a relevância desse artigo e os autores respondem isso logo no começo, eles dizem que muito capital, muito dinheiro tem sido investido por nações ocidentais e por doadores privados para as chamadas reformas do Rule of Law, que a gente pode traduzir aqui por reformas institucionais e legais, reformas no sistema judicial de um país, de forma que essas reformas tragam desenvolvimento. Então ele começa nessa afirmativa que muito dinheiro tem sido gasto por esses países e por doadores privados e ele fala o seguinte, olha só, se a gente gasta esse dinheiro em países emergentes, mas a gente poderia gastar esse mesmo dinheiro, a gente poderia fazer uma escolha diferente, por exemplo, gastando com saúde e educação, que são necessidades óbvias desses países emergentes. Então, como o bom economista, que é o Davis, ele quer ponderar aí duas escolhas, quer saber qual é a escolha racional, então tem um pouco de economia aí, qual é a escolha racional para investir esse dinheiro e é isso que os economistas fazem o tempo todo. Então, vamos fazer a pergunta aqui, investir no desenvolvimento institucional ou legal, ou do sistema judicial, jurídico, ou no reformas de Rule of Law, é melhor do que investir em saúde e educação, por exemplo? E essa pergunta já mostra a relevância do artigo. Se ele conseguir responder a essa pergunta, ou pelo menos trazer alguns apontamentos, isso já denota um artigo extremamente relevante, ok? E quais os objetivos desse artigo? Os objetivos é entender como o Law and Development tem sido estudado por acadêmicos. Então, ele quer saber como é que a academia jurídica, principalmente econômica e jurídica, tem estudado Law Economics e quais as conclusões que a academia tem chegado nesses estudos, principalmente estudos empíricos, ok? Tá, e aí ele quer responder a essa pergunta aqui, ó. Afinal, o que os estudos acadêmicos concluem quanto ao direito de desenvolvimento? Eles são otimistas ou são céticos? Eles são partidários do direito de desenvolvimento? Então, eles provavelmente responderiam que vale a pena investir dinheiro em reformas institucionais, jurídicas e de Rule of Law? Ou eles são céticos? Não, não vale a pena investir esse dinheiro. Investir em reformas, tá? E como é que ele faz isso? Quais os métodos que ele usa? Olha, ele usa um método extremamente simples, uma revisão bibliográfica de apenas três livros. Dois desses livros são coletâneas de artigos e um é um livro tradicional, um autor só. Então, tá, ele vai analisar a fundo o livro do Thomas Carothers, Promoting the Rule of Law Abroad, In Search of Knowledge, que é uma coletânea de artigos de vários autores. Ele vai analisar o livro de Kenneth Dam, que é o The Law Growth Nexus, The Rule of Law and Economic Development. Esse livro é um livro com um viés um pouco mais econômico. E também vai analisar o livro do Trubeck, que é o autor de um outro artigo que tá aí na bibliografia da GV. E Santos, The New Law and Economic Development, A Critical Appraisal. Então ele vai, o método dele é muito simples, é muito fácil de você contestar ele. Ele vai olhar esses três livros, vai olhar os céticos, vai olhar os otimistas e vai falar quem é que tem razão nessa história toda? Qual conclusão que esses caras chegam? Fácil. Ele escolheu uma metodologia relativamente fácil, mas de forma que ele consiga concluir com bastante propriedade sobre ela, tá? Então, e ele já fala no começo quais as conclusões que ele chega, analisando esses três livros e tentando responder aquelas perguntas ali que eu falei lá atrás. Primeira conclusão, a literatura empírica relevante é inconclusiva em muitos aspectos importantes. Segunda conclusão, é que são necessários mais estudos empíricos que cheguem a consenso sobre esse problema, se vale a pena ou não investir recursos para promover reformas de sistemas legais e institucionais, ok? Veja que ele dá bastante destaque a estudos empíricos, aí mais uma característica do fato de ele ser, pelo menos o Davis, ser um economista de formação também. Ok, pessoal? Esse é o panorama geral do artigo e a partir da próxima aula a gente vai se aprofundar de fato nos capítulos desse artigo. Espero que tenha gostado, um abraço!